Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 21 de julho, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Mais um Fala Baixada especial, vou conversar com o médico ginecologista Dirceu Crispi. Um prazer muito grande recebê-lo aqui, há muito tempo que eu queria bater esse papo com o senhor, e mais agora, principalmente, em razão de um assunto específico, que é a endometriose. Mulheres do Brasil inteiro preocupadas com essa doença, mas que não é novidade, né, doutor? Não, não é novidade, não. A endometriose já é avaliada, já é pesquisada há muitos anos, né, e com o passar do tempo, né, o que vem, graças a Deus, acontecendo, que a gente consegue, está conseguindo melhorar a qualidade de vida da paciente, né, através de medicamentos que estão evoluindo cada vez mais, e as técnicas de cirurgia minimamente invasiva, que são, que é o que a gente faz no dia a dia. Técnicas minimamente invasivas, o que representa? O que quer dizer? Bom, a técnica minimamente invasiva é aquela técnica onde o paciente não necessita daquelas grandes incisões, né, tipo, hoje, vulgarmente falando, né, que é a cesariana, ou aquela incisão em pé, né, que é vertical. Então, antigamente, as cirurgias eram feitas dessa forma, né. Hoje, as cirurgias minimamente invasivas, elas tendem a cada vez mais diminuir as suas incisões, ou às vezes também diminuir o número de incisão. Então, por exemplo, a videolaparoscopia que a gente vai falar durante o programa, é uma técnica onde se usa uma microcâmera, que através de pequenas incisões, em torno de 10 a 5 milímetros, nós operamos essa paciente de endometriose e outras patologias ginecológicas. A recuperação da paciente através da videolaparoscopia é muito mais rápida, muito mais... Sim. Mais precisa também, é uma cirurgia mais precisa. É, a recuperação é mais rápida pelo fato de você não ter as grandes incisões, você não tem as incisões no músculo, principalmente, que é o músculo reto abdominal, que é um músculo importante para movimento, para fala, para tosse, para evacuação. Então, não existe esse corte. Evitando esse tipo de corte, a paciente, em pouco tempo, ela volta às suas atividades diárias. Agora, doutor Disseu, muitos médicos não fazem opção pela videolaparoscopia, porque precisa de um curso, de uma especialização, não é isso? Sim, perfeito. Muitos, muitos médicos atendem, mas não têm essa especialização e aí, em razão disso, a paciente pode sofrer um pouco mais? É, assim, a evolução da cirurgia, né, ela vai de cada pessoa, né? Ninguém é obrigado a assumir ou tentar uma técnica, né? Nós, eu, particularmente, gosto da técnica de laparoscopia, então a gente vai evoluindo. Então, tem a videolaparoscopia, que hoje a gente chama que é a cirurgia um pouco mais antiga do que agora vem a robótica, então a gente vai evoluindo em cima disso. E cada dia que passa, quem se beneficia é o paciente, né? Quando o colega não faz o curso, não se prepara para isso, não quer dizer que ele é mais ou menos, é simplesmente a pessoa que quer manter a técnica que a gente chama de laparotomia, que é a primeira etapa de um cirurgião. A gente aprende na faculdade, na residência, nas especializações, a gente aprende com a laparotomia, que é a cirurgia com incisões grandes. Depois, a pessoa que quer evoluir para uma minimamente invasiva, ela parte para a laparoscopia, para a robótica e vai por aí. O senhor é membro de várias associações ligadas a essa sua especialidade, até fora do Brasil, é verdade? Sim, é verdade. A cirurgia minimamente invasiva, ela tem um grupo de pessoas em todo lugar do mundo, né? Então, aqui no Brasil tem grupos, tem a Sobracil, tem a Eu Faço, que Faço Parte, tem a AGL, que é um congresso anual que faz já em vários lugares, Canadá, Estados Unidos, que também fala sobre as cirurgias minimamente invasivas, não só na ginecologia. Quando a gente fala em cirurgia minimamente invasiva, que não fique pensando que é só na ginecologia. Cirurgia minimamente invasiva é cirurgia torácica, cirurgia geral. Então, por exemplo, vesícula, né? As pessoas hoje fazem com dois, três furinhos, né? Antigamente tinha aquelas incisões gigantescas. Então, e esses membros a gente vai trocando experiência, trocando vivência e tudo mais, entendeu? Então, é muito legal. Estou conversando aqui com o médico Dirceu Crispi. Professor Dirceu, antes de... Sem querer entrar na ferida, longe disso, a ética médica, Esses últimos dias têm sido cruéis, dias cruéis para os médicos sérios, para os médicos comprometidos com a nossa gente, com a sociedade de modo geral. Quando acontece de um médico agredir o conceito ético, isso revolta... É sempre ruim, né? Porque a medicina, os médicos já, em alguns governos e algumas situações, viraram alvo de críticas, de situações onde nós, de uma forma geral, a gente ficou muito visado do ponto negativo, não do ponto positivo. Antigamente, na época do meu pai, do seu pai, os médicos eram colocados em um certo patamar, né? Hoje, não. Isso, de uma forma geral, é culpa, tem uma culpa da mídia, porque ela não entende bem como é que vai fazer essa entrevista, essa procura do médico em determinadas situações, de plantões e tudo mais. E também é um pouco da culpa do médico, que não se coloca como se colocava antigamente, né? Acho que a gente tem que ter uma postura ética, nós temos que ter uma postura profissional, principalmente, conhecimento, né? Para que a gente possa, numa situação que a gente se sinta prejudicado, a gente tem argumento, né? Para justificar aquela atitude e aquela questão toda, né? Então, acho que é um pouco dos dois. Eu venho acompanhando, por exemplo, que no mundo todo, não existem tantas faculdades de medicina como existem no Brasil. Isso é uma distorção de governo, né? É, acredito que sim. Eu não entendo por que a cada dia que passa, mais médicos são formados e todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, que as faculdades estão difíceis de botar esses meninos no mercado, né? Os garotos, cada dia que passam, estão chegando menos preparados para enfrentar adversidades, que são plantões, onde tem que ter um conhecimento da medicina da forma geral, né? Que a gente não sabe ler um raio-x, não sabe ver um hemograma. Então, isso é muito perigoso, porque nós vamos estar nas mãos dessa rapaziada, né? Então, a gente precisa, essas pessoas que estão se formando, eles têm que ter aquela, o que a gente falou um pouco antes, eles têm que ter um pouco de profissionalismo, de estudar, de se dedicar, de saber que eles, em algum momento, vão ter uma situação na mão deles, um ser humano, e que vai depender dele para reverter alguma situação, né? Em muitos casos, o jovem que está ingressando na medicina, ou que tem vontade de ser médico, ele já entra pensando em uma especialidade. É, isso é isso. Eu falei, você está fazendo o quê? Ah, eu vou fazer cirurgia plástica. E aí, depois de formado, começa a fazer cirurgias, geralmente em mulheres, né? De seio, de face, de glúteo, de tudo que é... E às vezes, quando vai observar, ele não chegou a ter a especialidade exigida. É, eu, por exemplo, eu passeio nessa questão da cirurgia minimamente vazia, mais de quase 20 anos. Então, não é do dia para a noite, você tem seis anos de faculdade, as pessoas hoje estão muito, assim, de terminar a faculdade de medicina, recebe lá o carimbo, e vai dar os 300 mil plantões, né? Esquecem dessa questão da especialidade, que é fundamental, até para reconhecimento pelos seus pares, né? Você chega... Alunos, né? Que se entram, não estão preocupados com a residência, com a especialização, que isso diferencia ele em algum momento da vida dele. Aí começa a dar plantão, 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 vê o dinheiro, a cor do dinheiro, que é importante, obviamente, mas não é uma realidade, porque isso não vai ser para a vida toda. Imagina eu dando um plantão hoje 24 horas. Não aguento. Então, hoje eu não preciso fazer isso, porque eu me dediquei a minha área específica. Mas, na minha formação, eu aprendi de tudo. Então, entrei, graças a Deus, passei para uma residência, e aí, sim, fui me dedicando à área da ginecologia e obstetrícia. Gostei da área da endoscopia ginecológica, a cirurgia minimamente invasiva. Então, você, nesse momento, você começa a funilar a sua especialização. Não é lá atrás. Não é quando você entra na faculdade, no primeiro semestre da faculdade, eu vou ser dermatologista, eu vou ser cirurgião plástica, eu vou ser... Eu acho que a vida são seis anos, aí vai ter várias experiências, com vários profissionais, e quem sabe, né? Chega lá na frente, ele já vai, ele vai ter uma ideia do que ele vai fazer, né? Não é lá atrás. É verdade. O senhor é membro da Associação Americana de Ginecologia... É, da AGL. É, da AGL. É, da AGL. Que é um dos organismos mais importantes... É, eu considero que é um dos mais... Um dos mais importantes na formação. Sou membro da Sociedade de Endometriose, que é lá de São Paulo, já eu e o Claudio, meu irmão, já publicamos vários tratados em ginecologia de cirurgia minimamente invasiva, tem alguns capítulos, o Claudio que é o editor-chefe. Então, assim, a gente faz muito trabalho em relação a esse tipo de coisa, né? Então, tem um... Já temos uma estradinha aí. Em relação a endometriose, que é um assunto que está sendo tratado mais frequentemente em razão das mulheres, né? E vem... Vem declarando publicamente o que ela sentia e já tinha ido em vários médicos, em diversas oportunidades. Nenhum médico, ou quase nenhum, diagnosticou no tempo certo, na primeira ida ao médico, que ela sentia uma dor, que ela sentia muitos sintomas que apontavam para a endometriose. Por que que isso acontece? A endometriose é uma doença crônica e inflamatória. Então, toda doença crônica, a gente sabe, hipertensão, diabetes e vai embora, são doenças que não têm cura, né? Então, são doenças que têm controle. Então, a endometriose é uma doença que tem inflamatória e crônica e que tem como o sintoma mais comum, o mais clássico, é a cólica menstrual, no período menstrual. Só que, por muitos anos, isso é uma questão cultural, muitas mulheres sentem dores, né? No período menstrual e por fatores culturais, ah, isso é normal, você quando namorar vai melhorar ou quando você engravidar vai melhorar. Só que a gente esquece que existe uma doença já consagrada que é a endometriose, né? E a doença, ela gera por quê? Porque uma das teorias que é mais fácil do paciente entender é a teoria do refluxo, né? Que o sangue da menstruação, parte dele que vai embora ali pela vagina, uma parte reflui pela trompa e as células do endométrio se implantam na cavidade abdominal. E a gente já sabe hoje, já há muito tempo, onde há sangue pode haver endometriose. Então, já existem relatos, trabalhos científicos que mostram endometriose cerebral, pulmonar, ocular. Em vários locais você pode ter endometriose. Ah, mas é comum isso? Não. O mais comum é na pelve, uma até pela proximidade do sangue naquela região. Então, o sangue da menstruação que flui pela trompa, ele cai imediatamente naquela região. Então, quais são os lugares mais comuns na pelve? É intestino, bexiga, ovário, trompa e o próprio corpo uterino, que a gente chama de adenomiose. Então, é uma doença que bagunça mesmo. Você me perguntou por que dessa questão do médico, né? Assim, a demora do diagnóstico é o que mais implica nos grandes quadros de endometriose. Hoje, a gente tem uma média de 7 a 10 anos para o diagnóstico de uma endometriose. Então, a menina, às vezes, começa a menstruar com 13, 14, 15 anos e vai ter o diagnóstico dela com 25, 28, dependendo desse iniciozinho. Então, é isso que você falou. O alerta, a mulher, muito diferente dos homens, elas são muito mais preocupadas com a saúde, vão com mais frequência ao médico. A mãe, quando tem uma filha moça, né? Ela já leva lá, desde o iniciozinho, vamos no doutor comigo, ela já leva, já tem aquele contato. O homem, não. O homem nunca leva o filho para o orologista junto, aquela coisa. Nem ele mesmo vai, né? Porque é um grande erro, né? Mas a mulher já leva a menina desde cedinho. Vamos lá, aí vai com a mamãe, aí já tem aquele contato e já vai vendo. E existem momentos que você começa a menina a conhecer o seu ginecologista, que vai ser em algum momento. Existem momentos que você faz determinados exames na menina para que não seja nem início demais, nem tardio demais. Então, isso é cultural. Mas é importante da mãe entender que essa doença existe. Por isso que o que você faz aqui, que nós estamos fazendo aqui hoje, de informação, é que a mãe tem que entender que ela tem que levar a criança. Essa criança está com dor no período menstrual, acende um alerta. Vai lá, leva, doutor. Minha filha começou a menstruar esse mês, ou seis meses atrás, e vive com dor. Está deixando de ir para a escola. Não é normal, né? Estou conversando aqui com o médico Disseu Crisp. Doutor Disseu, eu queria pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo. Ok. E propor que já no segundo bloco, possamos continuar falando sobre a endometriose. Mas, com um olhar assim, e se a mãe não teve esse costume, como é que ela vai conseguir passar para a filha? Vamos conversar. Você vai saber de tudo isso, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3-9-5-2-3-3-3-3. Falei muito rápido? Vamos lá. 3-9-5-2-3-3-3-3. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada Especial de hoje, conversando com um médico especialista. Entre outras especialidades suas, né doutor? Está a endometriose. O médico Dirceu Crisp. Doutor Dirceu, a gente propunha no bloco anterior falar sobre... Quando a mãe não teve o costume de ir ao médico e que em muitos casos que a gente conhece, eu sou muito mais claro, muitas brigas, muitos desentendimentos familiares, desentendimentos de casais, nascem ali na endometriose, na reclamação, na queixa, né? Perfeito. Porque, assim, a menina quando começa a ter os sintomas, que é a cólica menstrual, ela pode ter aquela cólicazinha que ela, em algum momento da vida dela, pode faltar uma escola, aquela coisa toda. Só que a doença é progressiva. A cada vez que ela menstrua, aquelas lesões que a gente conversou no bloco anterior, elas menstruam junto com ela. Então, se ela tinha um útero dentro, o úterozinho dela está menstruando, todos aqueles outros focos que, porventura, estão fixados na abdômen dela, vão menstruar, vão sangrar dentro da barriga dela, entendeu? E isso gera um processo inflamatório, irritativo. Nós temos, todos nós temos um tecido chamado peritônio na barriga, que com o contato ao sangue, ele se irrita, que dá uma dor. Então, isso vai se amplificando. E essa dor, a cada ano, a cada mês, a cada ano, vai se amplificando, se amplificando, até chegar em dores que possam ser incapacitantes. E aí, imagina você, se a família, o marido, a mãe, o pai, seja ela quem for, não entende, não procurou entender por que ela tem aquela dor, ela começa a ser isolada. Ah, não quero sair de casa porque eu estou com dor. Não quero ir jantar porque eu estou com dor. Então, a pessoa vive com dor. E aí, aquela família, por falta de conhecimento, começa a colocar aquela pessoa de lado. E a pessoa de lado vai entrando num outro processo, que é depressão e tudo mais. Então, acaba descendo mais a ladeira ainda. Com relação ao marido, não é tão diferente. O marido quer ter a vida sexual dele. E a endometriose, ela causa dor pélvica, que a gente chama de disparionia, que é a dor na relação sexual. E ele quer namorar, ele quer ter a vida sexual dele e a parceira dele está lá com dor. Não quer sair de casa, não quer ir para um cinema, não quer ir para uma festa, porque está com dor. E ele não entende aquilo. Aí, começam a vir as questões do casamento. Ah, não gosta mais de mim. Aquela coisa toda. Então, começa o conflito. Então, eu oriento sempre, quando uma paciente vai ao meu consultório e que eu percebo que existe isso, ou do ponto de vista do casamento ou da família, eu falo, convida sua mãe, convida seu pai, convida seu marido para vir conversar comigo aqui, que eu vou explicar para ele que você tem uma doença, que causa isso, que existe uma maneira de a gente melhorar isso, que existe uma forma de a gente melhorar esse relacionamento todo. Mas, assim, ele tem que vir. As pessoas têm que participar. A gente fica muito preocupado com o câncer, né? Porque o câncer mata, né? Mas a endometriose, eu sempre brinco, ela não mata, mas aleja. Imagina você alejar uma família inteira, um relacionamento no casamento, por uma questão cultural, de só você ir lá conversar com o seu médico e fazer parte. Poxa, minha mulher está indo, minha filha está indo a um médico para ver uma doença, que ela tem um problema. Eu vou junto para ver se eu entendo. Isso é importante. Se fizer isso, ajuda bastante. E tem melhorado essa sua insistência em pacientes, nas suas palestras? Maridos, companheiros, tem acompanhado? É, o que é legal, mas... É muito vagaroso. Não, assim, o consultório é um pouco mais difícil, tá? Eu não sei se é pela questão do dia a dia do marido, dos pais, do compromisso e tudo mais, né? A vida está bem corrida, né? Mas eu percebo que quando eu vou fazer uma palestra, principalmente palestras para as pessoas leigas, né? O homem, quando vê que as mulheres estão perguntando, fazendo seus questionamentos, eles, de repente, eles se soltam também. Aí começam a entender. Aí ele, poxa, agora eu estou entendendo. Então, assim, é muito bacana. Eu acho que o trabalho, ele é um trabalho que a gente brinca de formiguinha, né? É um trabalho diário, a gente, de informação, tudo que a gente puder fazer. Por isso que eu adoro esses convites e é importante que a gente vai divulgando isso e de forma... Eu não gosto de conversar muitos de forma técnica. Eu acho que a gente... Técnico, a gente tem que conversar com técnico, né? E eu gosto de conversar para as pessoas ficarem com facilidade de entendimento. Então, uma vez eu fui fazer uma palestra, acho que tinha duas mil pessoas, uma igreja, né? E, poxa, foi uma delícia. A gente começou o troço sete horas da noite e quando deu dez, onze horas da noite, a gente ainda estava discutindo sobre o tema endometriose. Então, eu vi gente ali que, nossa, dava pena, entendeu? Então, é complicado. O senhor concorda que o nosso Brasilzão, a exceção das metrópoles, das grandes metrópoles, do Rio, São Paulo, no interior do nosso Brasil, onde a educação, infelizmente, não tem chegado como deveria chegar, onde professores também não ensinam porque também não aprenderam, né? Tem isso, tem muito isso. A dificuldade ainda é maior ainda do entendimento familiar em relação a doenças como essa. Hoje, a televisão tem ajudado bastante e tal, mas a gente, às vezes, assistindo a televisão ou lendo, acompanhando na mídia, não sei se o senhor concorda, muitas informações não precisas? Sim. Assim, existem... Em todos os cenários que a gente vê, tanto na medicina quanto em outras coisas, as informações, elas não chegam de forma precisa, né? Então, e o acesso que foi a questão da educação, a nossa população, ela não foi educada para ter internet, por exemplo. Por que eu falo isso? Porque você... Ela vai ao médico, né? E ela ouve uma coisa do médico e ela vai ao Google, por exemplo. E o Google, ele dá uma informação genérica. Se você colocar no Google lá, causa de sangramento vaginal. A primeira coisa que vem é câncer. A paciente tem câncer? Não, até um problema no anticoncepcional dela vai dar um sangramento. Então, aí ela chega apavorada. Então, isso tudo é ruim. Então, a questão da leitura, a questão da cultura, do analfabetismo funcional, isso tudo atrapalha o entendimento. E imagina o Brasil desse tamanho, como você falou, como é que é uma mistura de cultura e nas grandes metrópoles ainda vê muita pessoa que tem desinformação. E aí, escuta de uma maneira, ah, a sua doença não tem cura, não tem tratamento, é a si mesmo. Isso a gente ouve muito. Médicos falando isso. Isso é muito triste para a paciente. Então, eu acho que a informação somos nós que temos um certo conhecimento, um certo nível de informação que a gente tem que disseminar isso. Estou conversando aqui com o médico ginecologista Dirceu Crispi. Doutor Dirceu, queria pedir licença para mais um intervalo. E propor, para conversar com o senhor, aquele marido que fala que, ah, minha mulher passa mal com anticoncepcional, ela não pode tomar. Aí ele tem sete, oito, nove, dez filhos, né? E a mulher também se acostuma a não aceitar o aconselhamento médico e nem aí ao ginecologista e depois, mesmo quando vai, não segue a orientação médica. Vou falar sobre isso com o doutor Dirceu, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaúde.com.br. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaúde.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o doutor de seu Crisp. O doutor, o senhor acabou de me dar uma branca aqui, que eu tô insistindo no relacionamento, que o marido reclama, que a mulher reclama, que isso, que isso. O doutor falou pra mim aqui. Mauro, vamos tratar da doença, vamos orientar. Esse negócio de comportamento é lá com o psicólogo. É mais ou menos isso mesmo. É assim, na verdade, a gente tem que entender a doença e procurar fazer o diagnóstico. Como a gente conversou, tá demorando muito o diagnóstico, 7, 10 anos. Tem que encurtar esse tempo. Tem que encurtar esse tempo. E aí é que vem o papel do médico. Hoje a gente tem um pouco de pressa pra atender o paciente pelo pouco ganho que alguns convênios e tudo mais acontece. Mas a gente não pode ter esse papel. A gente tem que ter o papel de questionar, de perguntar, que é a famosa anamnese que a gente faz com o paciente. E o paciente também tem que nos ajudar. Se você chega pra uma paciente e fala assim, é, o que eu posso lhe ajudar? Por que você veio aqui? E ela fala, ah, eu não tenho nada, só vim colher um preventivo. Aí você tem que arrancar dela algumas informações. E aí a sua menstruação? Dói, não dói? Ela começa a se abrir. E ela às vezes fala, ah, minha menstruação é um horror, sangro pra caramba. Ela nem achava que isso era relevante. Exatamente. Por falta de conhecimento do que é o normal, né? E aí, ah, mas eu tenho cólicas que não me deixam trabalhar, não sei. Então, aí você começa, poxa, mas isso então não é normal. Aí você orienta, a menstruação tem que ser assim, tem que ser essa, não pode ter dor. Então, você já pensou que você pode ter endometriose, aquela coisa toda? E aí você começa a fazer o diagnóstico pela anamnese. Aí tem exame físico, aquela coisa toda. É óbvio que existem essas limitações, né? Que é o da anamnese e do exame físico, que é fundamental. Mas a gente depois tem que entrar nos exames complementares, que é a hora que a gente começa a fechar esse diagnóstico. E hoje, o padrão ouro, que a gente chama que é o exame que a gente segue como padrão pra fechar o diagnóstico de endometriose, é a ressonância. E aí que começa o problema, porque a ressonância, ela tem que ser de boa qualidade. O colega que faz a ressonância, ele tem que estar atento às lesões, às imagens que ele está vendo ali, pra que ele possa trazer essa informação pra gente. Então, a cada dia que passa, a gente fica percebendo que as nossas ressonâncias, os exames estão cada vez menos detalhados. E pra endometriose, principalmente pra nós, cirurgiões, quanto mais o mapeado a pelve, o abdômen da paciente, melhor pra cirurgia. Eu não fico adivinhando pra onde eu tenho que ir. Eu tenho que ir certeiro. A doença, ela espalha de uma forma difusa, pode fazer nódulos e espalhar de forma difusa, e que a gente não pode ficar ali tateando. A gente tem que ir, porque ela pode penetrar a musculatura, nervo pélvico, vasos sanguíneos, órgãos importantes como ureter, bexiga, ovário. Então, a gente tem que ir. Quanto mais mapeado, quanto mais detalhada essa ressonância, melhor pra nós, cirurgiões, fazermos aquela cirurgia mais assertiva possível. E isso a gente tem visto, que as ressonâncias, cada dia que passa, faltando até dados que, há cinco anos atrás, era impossível você não ter. Tamanho do útero, espessura de endométrio, tamanho de ovário, isso não pode. Então, a ressonância tem que ser de qualidade. Mas, infelizmente, as ressonâncias de muito boa qualidade são caras, às vezes não tem convênio, e às vezes a maioria do paciente não consegue bancar esse valor, esse custo. Isso remete a uma política nacional de saúde. Sim, sim. Ou estadual, municipal de saúde. Aí nós estamos entrando no treinamento do cirurgião, que tem que ser também no serviço público, ter cirurgiões treinadas. Por isso que existem, nós temos o curso lá em Juiz de Fora, que treina, capacita cirurgiões pra essa vida, né? Essa vontade de fazer cirurgia minimamente vaziva. Então, cada vez a gente tá multiplicando pessoas. Mas é óbvio que o Brasil é muito grande, tem muita gente. Os centros, nós temos muito, são pequenos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né? Então, assim, a gente fica muito concentrado, né? Imagina essas outras regiões mais longínquas, né? Então, é complicado. Então, da mesma forma que tem que capacitar cirurgiões, tem que capacitar os radiologistas pra que a gente possa disseminar o conhecimento e facilitar o acesso dessas pacientes, entendeu? Porque a paciente sofre demais, entendeu? E pra isso vem depois a questão do tratamento, né? Que é o cirúrgico e o tratamento clínico, que a gente vai conversar também um pouco. Você tá pensando que a endometriose não tem cura? Ou se tem tratamento? Você vai saber daqui a pouquinho, depois do nosso próximo intervalo, aqui nessa conversa com um médico especialista de seu crispe. Rapidinho a gente volta, viu gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem pra você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Miriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto pra quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico pra chamar de seu. Tudo isso com um preço leve pro seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada Especial de hoje, conversando com o médico Dirceu Crisp. Doutor, já falei que tem honra muito grande, porque o senhor é um dos melhores na especialidade na ginecologia. O senhor é um dedicado às causas da necessidade da nossa gente. As pessoas às vezes se perguntam se a endometriose tem cura, se tem tratamento, se esse incômodo que as mulheres são submetidas, tem como cessar, tem como diminuir? Ok, tem sim. O que a gente precisa entender primeiro? Que a doença é crônica. Então toda doença crônica, ela não desaparece com remédio e nem com cirurgia, senão a gente conseguiria tratar hipertensão, diabetes e tudo mais. Mas a endometriose, graças a Deus, ela tem um controle, para você ter uma ideia, 90 a 95% das mulheres que são em diagnóstico com endometriose não vão precisar operar. 90 a 95. 5 a 10% dessas pacientes vão precisar operar. Então a gente tem alguns critérios para poder você colocar a paciente num desses dois grupos, que vão ou não operar. O grupo que vai precisar operar são o grupo onde a mulher tem a infertilidade e ela não consegue engravidar e aí a gente vê que através do diagnóstico de exames a gente descobre que ela é portadora de endometriose e ela não engravida, então a endometriose é o fator de infertilidade dela. Então essa paciente tem que operar. Quando a paciente tem uma dor absurda, incapacitante e que muda a vida dela toda e que a gente com todo o tratamento clínico que a gente fez, que nós vamos falar, não conseguiu dar resultado, então precisamos operar. Terceira é quando você tem endometrioma nos ovários. Endometrioma é quando existe uma endometriose localizada no ovário com tamanho maior que 5 centímetros. Então a gente também é obrigado a operar. E também no caso quando o paciente tem uma endometriose onde ela com proximidade de órgãos importantes, ureté, bexiga, o intestino, o intestino ele pode ser fechado pela doença. O ureté, que é aquele tubinho que sai lá do rim e leva o xixi para a bexiga, ele também pode ser fechado pela endometriose, então ela pode ter complicações intestinais ou urinários, perder até rim por conta da doença. Então aí a gente tem a obrigação de operar essas pacientes, mas então em torno de 10 a 5%. No caso das pacientes que não vão precisar operar, são aquelas pacientes que a gente vai tentar um tratamento clínico, que a gente vai examinar o paciente. Por isso que a ressonância que eu falei, ela precisa ser boa, porque ela vai me dizer, o rim dela está ok, o ureté está bacana, o intestino está bacana. Se o radiologista não falar sobre isso, eu vou deduzir? Não posso, né? Então tem que ser preciso. Então eu vi que essa paciente não, ela está fora do grupo de cirurgia. Então nós vamos começar a fazer o tratamento clínico para ela. Para quê? Para trazer a qualidade de vida dela. Então o tratamento clínico, baseia-se como o padrão chefe do tratamento clínico, é o medicamento para bloquear o ovário, que é onde produz o estrogênio que estimula a doença. Não entrei nesse mérito lá atrás, né? Porque é para a gente conversar agora sobre isso. O estrogênio que é produzido no ovário que estimula a doença. Então o que a gente precisa fazer? Usar um ano ovulatório, uma medicação que bloqueia esse ovário de funcionar, do tempo que a paciente quiser. Se ela quiser parar de tomar o remédio, é um anticoncepcional comum. Ela para de tomar, ela volta a menstruar e volta a ter a vida normal menstrual. Mas mulheres que têm endometriose, elas não devem menstruar, porque está estimulando a doença. A cada menstruação que ela faz, aquela doença vai evoluindo. Normalmente o anticoncepcional, você faz o intervalo de uma semaninha, a pessoa menstrua e volta a tomar o remédio. Então, no caso, para quem tem endometriose, o ideal é que ela mantenha o anticoncepcional contínuo para não vir a menstruação. Mas existem outras formulações, outras medicações, e isso é caso individualizado. Cada paciente tem uma... a gente tem que pensar numa medicação para ela. A outra coisa que é fundamental, e onde a gente às vezes ouve que elas trazem de fora, é que ela não pode fazer atividade física, porque pode piorar a doença. Não é por aí. Pelo contrário, a paciente que tem endometriose, é fundamental ela fazer atividade física, porque ela precisa aumentar o percentual dela de massa magra, diminuir a massa gorda. Porque aquela gordura periférica que tem no nosso corpo, ela também produz um hormônio, que também vai agir na endometriose. E fundamental também é uma boa nutrição, um acompanhamento com uma nutricionista. Então, por que da nutricionista? Porque existem alimentos que estimulam processos inflamatórios no nosso organismo, e outros que diminuem esse processo inflamatório. Então, fazendo esse tripé de remédio, atividade física, e a questão da musculação, da nutrição, o paciente vai, acredito eu que sempre, eu tenho uma nutricionista no consultório que acompanha. Então, a gente vê a olhos vistos que as pacientes vão começar a decolar e melhorar. Eu tenho, infelizmente, limitação de tempo. Sim. E ele já está chegando ao final. Eu quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Eu que agradeço. Colocando as nossas câmeras nesse momento inteiramente à sua disposição. Bom, o que eu gostaria de deixar de mensagem para quem está nos assistindo é o seguinte. Endometriose é uma doença crônica, que muitas pacientes sofrem realmente com o dia a dia, com dor, na relação interpessoal, com família, com esposo e tudo mais. Mas, colocar na cabeça, que é uma doença que tem controle, pacientes ficam muito bem, tá? Nem todas precisam operar. Tem muitas pacientes que ficam com desespero, já chegam com, ah, eu preciso operar. Não é isso, tá? Mas a gente precisa que vocês falem também. Que vocês contem a sua história, que vocês cheguem no consultório e que passem essa informação para a gente. A gente não consegue sempre tirar todas as informações. Então, o paciente que está sofrendo tem que falar para a gente o que está acontecendo para a gente poder ajudar. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade e compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.